Em abril tem estreia no De Noite, é a Escolinha do Professor Pausudo. Nela você terá alunos como Paulo Suruba, Marcelo Mandiarrola, Goicelino Barbacena e Dona Bacalhau. Damos também a Fernanda Minazzi, Sr. Armando Barraca, todos esses estarão toda semana com o Kid Bengala sendo o Professor Pausudo, gente. Caralho, ó! Chegou a Escolinha do Professor Pausudo em breve, hein? Aliás, falando da estreia em abril, mês que vem, estreia a História Bêbada, Drunk History Brasil, aqui no De Noite. Nós reunimos vários humoristas, demos um goró pra eles e pedimos pra eles apresentarem a história do Brasil. Vocês não podem perder, tá muito legal. Então, vai ter muita coisa... O ano já começou, já estamos adiantados, tem mais coisa pra estrear.